48 horas acordadas Isso é cachorro, magro, fitness Sem carteira assinada Isso é cachorro, magro, fitness E o mano Michael Douglas E aí galera, beleza? Urso Pardo Gamer na área Trazendo pra vocês ETS 2 E tô aqui com essa Scania R Scania R não A Scania 124C É igual a do último vídeo Só que ela tem a frente aqui Ela é bicuda E a outra era frontal Mas eu achei importante Porque os dois mods são juntos Vem tudo no mesmo pack Mesmo mod Vem os dois juntos Daí eu resolvi trazer pra vocês Essa mesma Scania Porque eu achei bem legal Eu tô trazendo Bastante mod de legal Eu não quero fazer Uma nova carreira Porque eu tô trazendo mais mod Não me convém fazer uma carreira Aqui no ETS Eu faço a minha de vez em quando Aqui, mas De boa Vamos começar nossa viagem Aqui Nós estamos indo Indo Placlon Nossa Eu tô muito Muito ruim hoje Vou começar aqui Uma seguradinha aqui Você vai ir então Deixa eu ir Vambora então Se ele não quer ir Vambora Então galera Como eu tô falando aí Não me convém fazer uma carreira Tipo Fazer uma série aí pro canal Fazer uma carreira Porque Não tem como Pra que fazer isso Entende? Então Eu não vou fazer uma carreira E O link Dessa carreira Tá aí na descrição Da carga E do Da Scania Ela Tá junto com outro mod Que eu fiz o último vídeo Do DTS Se você não viu Olha aí Vai tá aí na descrição também É Eu fiz o vídeo Bastante gente Curtiu Eu Na hora que eu olhei lá Bastante gente mesmo Viu aquele vídeo Nossa galera Eu curti demais E Quero que todo vídeo Seja assim no canal Porque Pô mano O que que eu posso falar né Sempre ele dá uma alegria No coração Assim ver aqui Vocês curtiram o vídeo E Alguns ainda não deixam Um like Assiste aí Duas Três vezes E não deixam um like Mas Alguns gostam Alguns gostam Mas Não deixam um like Mas tamo aí Pelo menos assistiu aí Deu aquela força Deixou o seu Deixou o seu Like de coração Vamos dizer assim É Eu quero agradecer a todos Que estão inscritos É Eu quero ideias Já que estamos no meio De simuladores aí Eu quero ideias Pra Me fazer Pra mim colocar jogos aí Essa semana Pelo jeito Vai vir Euro É Euro Truque Que é esse aqui Segunda-feira É Espeitado Vocês também gostaram Também Vou ver aí O que eu vou trazer Também Eu acho que O Fórmula Truque Porque eu curti Bastante também Mas Tá difícil aí De pegar o jeito Eu vou ver Se eu consigo pegar O jeito certinho Pra pilotar lá E vou gravar Pra vocês Beleza Mas eu não sei a ordem Se amanhã vai ser Amanhã não Se quarta-feira Vai ser Espintares Ou É O Fórmula Truque Beleza Vamos ver aí Conforme a semana For passando Bom Eu já peço Que vocês Compartilhem esse vídeo Porque É O canal Tá melhorando Eu tô melhorando Aqui Pra falar com vocês Antigamente Eu era travado O primeiro vídeo Foi uma Hum Hum Foi aquilo lá Que é Snime É E eu Galera Eu quero saber aí Sobre o American Truque Eu não sei se saiu O que que tá acontecendo Deixe um site Porque eu tô procurando Não tô sabendo Se é verdade ou não Eu não vou falar aqui Claro Não sei se é verdade ou não Mas deixa um site aí Que sempre tá atualizado Pra mim saber Se ele tá Se ele tá saindo Porque eu quero trazer pro canal Deixe um site aí Mas vamos ver Vamos ver Se eu consigo Puxar uma conversa No farm lá Eu vou trazer pra vocês Talvez Pode segurar mesmo Vamos lá Ligadinho Nesse farol aqui Tô com carga pesada Ah não é tão pesada Não Essa turbina de avião Não é tão pesada Não 12 toneladas Só Então vamos lá galera Eu tô com a carga Da A300 Engines É um motor aí Uma turbina de avião Vocês podem ver Na carga lá A turbinona de avião Deixa eu dar uma sentidada aqui É É duas turbinonas de avião Provavelmente é de um Boeing e tal É um relacionamento louco E um avião gigantesco Que é muito da hora Claro Certo Vamos ver aqui mais É Eu tô levando pra Pra Crayon 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 A empresa Trau de AX É até sábado 10 e meia Pra chegar lá É até sábado Umas 12 e meia Vou ganhar 8 pila 8 mil E quase 8.500 Para levar Essa carga Levinha Pra lá Não pesa Tanto assim Esse motor Achei que pesava Mais Segura É Estou prestando atenção no desenho aqui Cheio de Teletubbies Não Olha a barbeirice, olha a barbeirada E meu filho Em vez de passar né Eu acho que estou na preferencial Vou mostrar a carga do camelo aqui Olha Estamos chegando Olha A carga Esse balinho dele é muito lindo Esse balinho do Tom Estamos chegando Faltam um quilômetro Eu Peguei uma carga curta aqui hoje Eu vou dar uma mexida nesse camelo aqui Vou restaurar de padrão Vou mostrar para vocês a tornar esse camelo aqui hoje Vou só entregar essa carga aqui Olha Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto